Olá meus amores, eu Gabi Max, poeira da história, estamos aqui mais uma vez, só que para encerrar a nossa primeira série chamada Vereadores O vereador é o representante do povo no parlamento municipal As decisões do legislativo municipal alcançam de forma imediata a população Tem mandato de 4 anos e não há limite para a reeleição A origem dos vereadores Portugal tinha uma tradição de autogoverno municipal No qual o conselho eleito pelos habitantes da cidade se tornavam os responsáveis pela administração do local Nos primeiros tempos de colonização, os portugueses adotaram no Brasil o modelo de administração que eles já usavam no seu reino na Europa no século XVI Assim que Portugal efetivou sua posse sobre a colônia na América, iniciou-se a elaboração de uma estrutura política Que pudesse administrar as terras além mar e fazer-se cumprir as ordens do rei Voltando para o Brasil de agora É muito importante participarmos das eleições para os cargos legislativos municipais Acompanhar o mandato e a atuação do vereador eleito Para que se cumpra o que foi prometido em campanha E que sejam aprovadas leis que beneficiem a cidade De acordo com a Constituição de 1988 O vereador tem a função de elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do poder executivo local Ou seja, do prefeito Cabe ao vereador propor, discutir e votar as normas que serão aplicadas no município Principalmente nas áreas fiscal, educacional e de transporte coletivo A aprovação de lei orçamentária anual Que definem os recursos a serem aplicados pela prefeitura E como eles devem ser utilizados Em 2009 foi aprovada a emenda constitucional número 58 Que estabelece o número máximo de vereadores De acordo com o número de habitantes da cidade Por exemplo, uma cidade com mais ou menos 15 mil habitantes Pode ter no máximo 15 vereadores Já uma cidade que possui mais de 8 milhões de habitantes Pode ter até 55 vereadores na Câmara Municipal Hoje chegamos ao final dessa série que foi muito legal Foram 7 episódios 7 7 candidatos que você tem que saber o nome E lembrar daqui a 4, 8, 10 anos São apenas 7 momentos em que a gente faz parte Diretamente da política do país Esperamos que vocês tenham gostado Curta, compartilhe E mande para o máximo de pessoas que você quiser Semana que vem estaremos de volta com a nova série Um beijo e até a próxima 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 Um beijo e até a próxima